Mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas em meu coração E descobrir suas riquezas em meu coração É tão lindo, tão simples Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco Olá Matheus, bom dia, Deus te abençoe Que Nossa Senhora te cubra com o manto dela no dia de hoje Que o Senhor esteja contigo, Espírito Santo Ilumine tua mente, teu coração Ilumine cada pessoa que vai entrar nessa live Cada pessoa que vai escutar depois que estiver gravada Hoje eu estou fazendo ao vivo no Instagram E pretendo continuar assim todas as manhãs E depois eu salvo e boto no Youtube Posto no Youtube, se Deus quiser Ainda é uma fase de teste, mas vamos obedecer aquilo que está no meu coração E o nosso coração é isso, ele é o reino dos céus Aqui no meio de nós, começa dentro do nosso coração Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Parábolas do tesouro e da pérola O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo Um homem o acha e torna a esconder E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca das pérolas finas Ao achar uma pérola de grande valor Vai, vende tudo o que possui e a compra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que lindo, né? Jesus aqui, nessa parábola Ele compara o reino dos céus a um tesouro escondido num campo E também a uma pérola de grande valor Sabemos que o reino dos céus é muito mais do que isso É incomparável o seu valor É imensurável o seu valor Mas Jesus falava em parábolas para que ficasse mais Talvez um pouco mais fácil dos discípulos, das pessoas, da multidão entender Que muitas vezes não entendiam E da gente hoje entender ao ler o Evangelho Muitas vezes é um pouco difícil Mas pedimos ao Espírito Santo Que venha sobre nós ser o intérprete da nossa alma E veja, esse campo Você, imaginando a sua vida Você está ali Sempre no meio da cidade Com muita correria Muitas vezes vendo lixo Vendo lugares feios Ontem mesmo eu vinha na moto e caí num buraco Passei por um buraco E infelizmente as nossas cidades muitas vezes estão tão mal cuidadas Tão feias Com tanto lixo Tantas pessoas drogadas nas ruas Com fome, com sede E a gente acaba tendo uma visão muito feia do mundo Mas imagina quando a gente vai para um lugar Um campo Uma natureza muito bem cuidada Preservada Para uma ilha Para uma praia Para um campo E aquele lugar está meio que como se fosse intacto Não tem lixo Não tem miséria Não tem tristeza Não tem doença Olhamos ao nosso redor E vimos um campo lindo Cheio de flores Cheio de árvores Imagina uma fazenda Muito bem cuidada Cheio de animais E ali você diz Meu Deus E aqui Jesus diz assim Um homem a acha e torna a esconder E na sua alegria Vai, vende tudo que possui E compra aquele campo Então imagina se você pudesse Pegar tudo que você tem E vender Para poder comprar um campo como esse A alegria é tão grande Tão grande Que você quer aquele campo Para você Você quer viver ali E aí o reino dos céus É também semelhante A um negociante Que anda em busca de pérolas finas E ao achar essa pérola De grande valor Ele vende tudo Que possui E a compra Então O que é que acontece? A gente é capaz Quando o Espírito Santo Nos convence Da beleza que é O reino dos céus Quando o Espírito Santo Vem dentro de nós Nos convencer Então nós somos capazes De deixar tudo Nós somos Nós O Espírito Santo Cria em nós Uma capacidade Tão profunda De abandonar tudo Sabe? Abandonar a vida velha Abandonar os pecados Abandonar às vezes Até o que nem é pecado O que é lícito O que as pessoas Na sua grande maioria No normal faz Mas Ficamos tão loucos Por Jesus Ficamos tão loucos Por esse reino dos céus Que fica primeiro Dentro Esse é o verdadeiro reino Aqui na terra É em nós Que o Espírito Santo Ele possa habitar Neste campo E que o nosso coração Seja essa pérola E aí a gente Cria uma coragem Pra deixar tudo Até o que é lícito Muitas vezes Imagina pregadores Pessoas que vivem Pro evangelho Eles deixam De passear Com sua família Deixam de Ter o seu momento De descanso Pra estar pregando retiros Pra estar levando A palavra do Senhor Por quê? Porque É tão valioso O reino dos céus É tão valioso Estar com Jesus Essa pérola Que a gente é capaz De abdicar Até do nosso descanso Do nosso sono Nesse momento Por exemplo Eu podia estar dormindo Meus irmãos Mateus Ricardo Olá Meu irmão Ricardo Deus te abençoe Bom dia Podíamos estar dormindo Mas estamos aqui Escutando Meditando a palavra Do Senhor Por quê? Porque o reino dos céus Ele é mais valioso Do que tudo É mais valioso Do que o nosso sono Então É como esse homem Ele vai e vem De tudo que tem Então Quando encontramos Esse reino dos céus Quando encontramos Essa pérola preciosa Que é Deus Que é a trindade santa Que é Jesus Nós somos capazes De deixar tudo Para segui-lo Para amá-lo A nossa alma A nossa alma Que é a música Que Ricardo Me passou agora há pouco Esposo de minha alma Jesus Que se torna O nosso esposo A nossa alma Esponsal A nossa alma Anseia Por Cristo Anseia por esse reino Dos céus E aí nós somos capazes De deixar tudo Para seguir a Cristo Deixar tudo O pecado A avareza A gula O sexo desregrado Nada mais disso Faz sentido para nós Somos capazes De deixar tudo Até o que é bom O que é lícito Para estar na presença Do Senhor E para proclamar E propagar Esse reino Porque é tão bom É tão maravilhoso Mas é que diz Que o homem Ele é tão Valioso Que ele diz O campo era escondido Aí ele vai esconder Lá direitinho Guarda Porque é um lugar Que é preciso estar Quem sabe dar valor Como diz aquele ditado Não atire pérolas Aos porcos Então imagina Você encontrar Uma pérola dessa De grande valor Um campo desse escondido E atirar os porcos Não, não pode Você tem que guardar Dentro do seu coração Com muito amor Com muito zelo E só deixar Desfrutar disso também Aquelas pessoas Que entendam esse valor E que a tua vida Meu irmão e minha irmã E a minha vida Possa ser Um Um anúncio Desse valor Desse reino dos céus Que possamos Anunciar Com nosso cuidado Nosso zelo Pelas coisas de Deus Que esse reino dos céus Ele é valioso E que não é Qualquer pessoa Que pode entrar nele Por isso que existe A luta Por isso que a porta É estreita Não é qualquer pessoa As pessoas Temos que estar Aptos A abandonar A vender O que é velho Deixar pra trás Não nos apeguemos Ao que é velho Ao que é pecaminoso Ao que nos afasta Desse campo escondido Que é o reino dos céus Essa é a minha oração De hoje Que eu e você Possamos encontrar Esse campo escondido Guardar muito No profundo Do nosso coração E desfrutar Desse reino dos céus Aqui na terra E que nossa vida Seja um derramar Uma amostra Do que é viver No reino dos céus E que as pessoas Possam desejar Também encontrar Esse campo escondido Que as pessoas Ao olhar a nossa vida Possam desejar Esse campo escondido Possam desejar Querer vender tudo E comprar Essa pérola preciosa Que é o reino dos céus E que o nosso coração Seja essa pérola preciosa Para ofertarmos a Deus Como oferta de amor Esse é meu desejo Para mim Para você Peço que o Espírito Santo De Deus Te conduza Nesta manhã Neste dia Que neste dia O Senhor Apresente para nós De alguma forma Esse campo escondido Que nos mande Nem que seja Pelo sinal De uma flor De uma rosa De um animal De um gato Que fala conosco Que possamos Ter essa experiência De céu Essa experiência Do reino dos céus E que possamos guardar Muito bem guardado E que possamos Desfrutar Desse reino dos céus Que Deus Já coloca aqui Dentro de nós Começa dentro de nós Que o Espírito Santo Te conduza Meu irmão e minha irmã Me conduza Que Jesus seja O teu único Senhor e Salvador Que Maria passe a frente Pise na cabeça da serpente E te defenda De todo o mal Nos defenda De todo o mal E que tudo que o inimigo Planejou para a nossa vida No dia de hoje Caia por terra Em nome de Jesus Agora Que o Senhor Seja o Senhor Da nossa mente E do nosso coração Que tudo que vem de ti Senhor Ocupa a nossa mente E o nosso coração Que nada que vem De ti Senhor Possa nos atingir Que o que não vem de ti Senhor Não nos atinja Vem curar Nossas emoções Nossos sentimentos Vem curar Purificar Senhor Essa é a minha oração De hoje É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Agora reza comigo Essa oração Que teu amor Vem sem mim Senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo Santo dia Deus te abençoe Deus te abençoe Meu irmão Ricardo Que o Senhor esteja conosco Nas nossas orações Em comum acordo de hoje E que possamos receber Toda a graça Que vem do Espírito Santo Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Quero mergulhar Nas profundezas Do Espírito De Deus E descobri Suas riquezas Amém Amém Obrigado.